Tento sempre ter algum cuidado, não mostro muito da minha vida pessoal. Agora, é óbvio que a nível de música, se eu não escrevesse sobre mim, se calhar não ia ser verdadeiro. Às vezes eu não escrevo tudo, às vezes eu escrevo com outras pessoas e gosto muito de fazer isso, mas mesmo assim dou sempre o meu toque para que seja algo que eu me possa rever. E eu acho que não é propriamente expor-me demasiado pessoalmente, acho que a melhor forma de me conheceres é ouvir a minha música e acho que isso faz sentido. Mas depois, no resto da minha vida privada, eu tento ser muito cauteloso. A decisão do documentário é sobretudo por... Eu senti que até agora as pessoas não me conheciam pessoalmente. Conseguem conhecer através das músicas, mas nem toda a gente sabe. Eu senti que havia uma ideia de... O David chega no estúdio e as músicas estão feitas e ele canta. Ou que havia uma ideia de não perceber todo o processo criativo. Porque... 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 Não sei porquê. Porque se eu não o mostrar, ninguém o vai saber. Acho que há sempre necessidade de provar. Pelo menos na minha visão das coisas, em todos os alunos, eu sou muito competitivo. Mas do lado bom, de que quero sempre ir mais além e trazer mais. Por exemplo, a criação do concerto do Altice Arena. Nós já fizemos um 360 no Campo Quena em 2016. E agora em 2019, quero fazer quatro vezes mais. Mas é sempre a necessidade de... Bora arrebentar isto tudo. No bom sentido. De... Vamos fazer uma cena diferente. Vamos arriscar. Vamos... E isso tem a ver... Eu não vejo que seja propriamente do lado de carreira ou de ter a família toda na música. Acho que é mesmo algo de mim. De... De querer... De ter a necessidade de provar sempre que continuas aqui a merecer. De ter o teu lugar. Porque o mundo da música é um mundo cada vez mais competitivo. Tens boda malta nova que aparece. E tens que... Tens que te reinventar. Não escrever sempre a mesma coisa. Mas pôr coisas tuas. E apresentar cada vez um concerto melhor. Acho que é uma forma de respeitar-se também ao teu público. Sempre trazeres coisas novas. E portanto sim, acho que é a necessidade de provar-me a mim mesmo que posso ir mais além. Aliás, nunca pensei muito no facto de ter a família e o meu resto da música. O meu irmão... Eu quando comecei, o meu irmão... E o meu pai já cantava. E o meu irmão também. Mas nunca pensei nisso. Sempre fiz... Eu sempre senti que estava um bocado do meu lado a fazer a minha cena. Vivo isso muito bem. E é... É diferente e é engraçado estarmos todos na mesma área. É giro. Eu sempre senti que estava um bocado do meu lado a fazer o 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 meu